Hoje eu tô meca, fumando beca, brotando vale pra tu se envolver Tô tão de jack, ma paz esquece, glock é na cita, breque pra você Oh yeah, morei pra você, joga na blunt, apertei pra você Oh yeah, morei pra você, o pane todo pra te enlouquecer Domingão baile até meio dia, vou pegar você e suas amigas Mas a minha glock te fascina, meu card de laneta Tô meca, fumando beca, brotando vale pra tu se envolver Tô tão de jack, ma paz esquece, glock é na cita, breque pra você Oh yeah, morei pra você, joga na blunt, apertei pra você Oh yeah, morei pra você, o pane todo pra te enlouquecer Domingão baile até meio dia, vou pegar você e suas amigas Mas a minha glock te fascina Conhece a tropa dos famosos? Ah não, não conhece? Pergunta pra tua prima que ela conhece Oh yeah, morei pra você, o pane todo pra te enlouquecer Domingão baile até meio dia, vou pegar você e suas amigas Mas a minha glock te fascina, meu card de laneta Tô meca, fumando beca, brotando vale pra tu se envolver Tô tão de jack, ma paz esquece, glock é na cita, breque pra você Oh yeah, morei pra você, joga na blunt, apertei pra você Oh yeah, morei pra você, o pane todo pra te enlouquecer Domingão baile até meio dia, conhece a tropa dos famosos? Ah não, não conhece, 키 Cô tem muito tempo, toda prima que ela conhece Dona pro te fascina, sei Thy "... É, 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 é Jô Melo, Jô Melo tá hoje, Jô Melo tá aí